Bem, e cá estamos nós, numa das muitas ruas paralelas de Jedha, que comprar coisas na avenida principal é literalmente um monte de estirco, como podem ver. Mas mesmo assim, isso não é assim tão mal como parece. Temperatura é resolável praticamente o ano todo. Até agora, não somos pode ficar muito disso. Estão aqui a ver a intensa portuguesa toda. Estou em 60 graus. Mais uns milhões de carros. Luz, estando por aqui. Descensamento social, pouco ou nada existe. Máscaras é uma visão do inferno. Assim se pode dizer, porque eles fogem daquilo que fogem da cruz. Tchau.